Nesta sexta-feira, começa o Cerco de Jericó da paróquia Nossa Senhora do Livramento de Piuí. O Cerco de Jericó faz referência ao texto sagrado que conta que quando os israelitas chegaram à Terra Prometida, se depararam com as grandes muralhas de Jericó, que os impediam de progredir a caminhada. Quem traz os detalhes é o padre Daniel Miranda. Bom, todo ano a nossa paróquia tem o costume de fazer o Cerco de Jericó e dessa vez está agendado para começar na sexta-feira, dia 5 de abril, na celebração com a juventude, às 8h30 da noite, aqui na Igreja Matriz, e vai até na sexta-feira, dia 12 de abril. A gente lembra que o horário do Cerco vai ser de 6h da manhã até por volta de 11h30, meia-noite, sendo que teremos missa todos os dias no Cerco, às 6h da manhã para a abertura das orações, às 3h da tarde e às 19h da noite. É um momento especial de oração, de aprofundar, de voltar-se para Deus, e assim convidamos toda a população da cidade de Piuí para vir participar, fazendo o seu momento de oração, de espiritualidade diante do nosso Cerco de Jericó. Cerco, fala um pouquinho sobre o Cerco de Jericó, o que é e qual a importância dele na religião católica. O Cerco de Jericó é um fato que aconteceu biblicamente, onde os hebreus, quando saíram, foram libertados do Egito, eles voltaram para a terra originária deles. Só que nessa terra originária, tinha muitas ocupações, e o pessoal não permitia que eles pudessem também morar naqueles territórios, naquele espaço. Então, houve um cerco onde que foram derrubadas, a partir de 7 dias de oração, de perseverança, de muita espiritualidade do povo hebreu, invocando que Deus os auxiliasse para a libertação. Então, isso é o fator bíblico, que aí eles puderam se estabelecer na terra de Canaã, lá junto aos cananeus, lá em Jericó. Assim, para nós, na nossa fé hoje, é o momento de a gente perceber aquelas muralhas que são levantadas na nossa vida e que nos distanciam de Deus, nos distanciam da graça de Deus, nos distanciam do sucesso da nossa vida e que precisam, através de uma oração forte, estarmos derrubando essas muralhas. Nesse caso, cada um faz a sua oração pessoal, mas também somos convidados a rezar como comunidade, invocando a benção de Deus para todas as pessoas. Aí, cada dia nós temos um tema específico para as nossas orações, mas convidamos a cada um a avaliar quais são as muralhas que você precisa derrubar na sua vida e vir participar conosco, rezar conosco nesses dias, recordando do dia 5 às 8h30 da noite até o dia 12, na missa de encerramento às 19h. Missa todos os dias, de sábado, dia 6, até na sexta-feira, dia 12, 6h da manhã, 3h da tarde e também às 19h, aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora do Livramento.